A Bethesda anunciou um novo update vindo para Starfield e uma das coisas que está gerando uma discussão foi o fato de que lá atrás eles falaram que o jogo iria rodar a 30 FPS, entretanto no PC ele chegava a 60 FPS e agora vamos ter um modo no Series X de 60 FPS também, indo contra o que eles tinham falado mais ou menos, inclusive a gente quer ter essa discussão até do Hellblade rodando apenas 30 FPS e nos PCs 60, dizendo que é o estilo artístico do jogo e tal, o que mostra que provavelmente também a gente pode ter um futuro Hellblade e que soa as vezes como desculpa, mas no caso do Starfield a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui também e sobre esses novos updates que estão vindo para o jogo que vão deixar o jogo para mim infinitamente melhor, eu já gostei do jogo e acho que agora ele vai ficar mais atrativo para a galera que não gostou talvez, vamos comentar sobre isso mas antes só essa mensagenzinha aí para vocês você já ouviu falar de Sea What The Fun? Sea What The Fun é um jogo no universo de party royale multijogador, você pode jogar até com 20 jogadores e desfrutar de uma variedade de jogadas ali que rola em 10 minutos ele tem alguns modos de jogo né, como o modo de jogo solo em equipe, onde você pode jogar em um mundo totalmente caótico, totalmente divertido, imprevisível ali e você conseguir a vitória sendo o último sobrevivente, tem rodadas ali que duram cerca de 3 minutos, cada uma ali com o seu tipo de regra, o que cria uma imersão bem legal em momentos bem engraçados e divertidos existem diversos personagens aí no jogo, por exemplo no Closed Beta agora terão 6 personagens e cada um desses personagens tem opções de personalizações únicas, skins, personalidades únicas e você pode escolher o que você mais achar interessante o Sea What The Fun vai estar em acesso antecipado a partir do dia 3 de maio, para os jogadores que reservarem o acesso antecipado né, adicionando ali na lista de desejos da Steam enquanto você aguarda a data, novos personagens, mapas e minijogos vão sendo anunciados ali, que farão parte da sua nova experiência inclusive o jogo vai estar com 25% de desconto da venda na Steam então se você está buscando variedade de desafios, combates frenéticos, diversões com os amigos, combates cooperativos em equipe visuais ali, diferentes dos personagens, clica aí na descrição para você conhecer lá e adicionar na sua wishlist o Sea What The Fun então né, a gente teve uma atualização vindo aí por Starfield e vamos ler sobre ela aqui tá bem, temos aqui né, um novo post dele falando sobre as novas features e melhorias, vindo no próximo update de Starfield e vai ser um update que vai chegar aí em maio né, então tem várias coisinhas que tá chegando aí, vai chegar dia 15 de maio tá, então tá bem pertinho aí de chegar e bem, a primeira coisa é que nós vamos ter mapas das cidades, algo que a gente não tinha né e o feedback foi muito ali para a inspiração da Bethesda né, e que uma das features era ter detalhes mais detalhados né, da superfície dos mapas e agora vão ter mapas que melhoram as superfícies tá, marcando terrenos por exemplo tá, então dá para a gente ver bem melhor ali sobre o mapa, como ele vai funcionar, vai ser muito mais fácil você ver como você se achar dentro do mapa e novas marcas ali foram adicionadas no mapa para a gente não ficar perdido né, então a gente tem aí uma amostra de como tá o mapa do jogo né, 360 ali 3D e também na própria cidade a gente consegue ver os ícones para a gente conseguir se achar um pouco melhor, eu me perdi pra caramba nos mapas aí de Starfield então agora a navegação ficou um pouco mais tranquila, inclusive eu tô jogando New Vegas e é a mesmíssima coisa o mapa também né você se perde muito fácil porque você, tipo, não tem um 3D, é muito louco enfim, novas opções de gameplay também nós teremos, então vão vir novas features de gameplay é a habilidade de você aumentar os créditos dos vendedores, ou você acessar o cargo de qualquer lugar do seu chip do seu inventário, então sim, são melhorias de qualidade de vida que você pode melhorar é meio que um mini cheat que a gente tem ali, mas facilita muita coisa você também pode colocar algumas features de sobrevivência como efeitos ou comida, mudar os efeitos de ambiente configurações novas de combate, tá, então você pode configurar muitas coisas vendo aqui o menu, né, vamos ver que eu acho que é mais fácil a gente consegue, por exemplo, aumentar ou diminuir o dano, o dano de nave capacidade de você carregar itens, isso é muito bom, tá, o peso de munições a cura, enfim, isso aqui é muito legal porque pra quem joga no PC, isso aqui não é muita novidade se você pelo menos manja dos comandos de console do PC você pode abrir a qualquer momento e lá digitar, player.7avcarryweight, aí você coloca um peso infinito enfim, isso aqui agora é bem útil, tá, porque você basicamente tem isso num nível um pouco mais limitado, mas você pode aumentar a capacidade de carregar itens por exemplo, isso é muito bom, tá, então essa é uma feature muito legal tá, eu acho que é bem legal, principalmente pra galera que não curtiu tanto algumas coisas, né, então é algo que eu acho que é muito bem-vindo aí outra coisa extremamente que eu, cara, eu queria muito isso no lançamento é customizar o interior dos navi, das navi, não, das naves porque ship é, mesma coisa a gente podia, né, customizar a nave e os locais da nave mas a gente não tinha uma customização estilo um assentamento mesmo que a gente tem no Stairfield já tava lá a feature, a gente já tem as casas a gente já tem os assentamentos, mas as naves não podia customizá-las e agora a gente vai poder, aparentemente também, né, tem áreas vazias das naves eu vou voltar só pra criar uma nave de novo, mano criar nave nesse jogo aqui é maravilhoso, véi então a gente vai ter essa feature agora pra gente poder customizar cara, isso é muito bem-vindo pra mim bem, aqui temos a questão dos 30 fps, né, e 60 fps e eles falaram que vão melhorar algumas coisas, né, como VRR e vão ali, é, melhorar o frame rate no geral então a gente vai poder escolher entre 30, 40, 60 fps ou um fps sem limite, né, ou o display de VRR também se você não tem, né, um 100 bit hash, você ainda pode escolher 30 ou 60 né, pode ter scripturing, então pode depender aí você querer e é muito legal ver esses 30, 60 fps, né a gente também pode priorizar entre visual e performance então você pode tentar manter um frame rate e ao mesmo tempo escolher ali a melhoria dos visuais e tal você pode priorizar visuais, efeitos de luz, iluminação enfim, vai ter bastante customização agora, finalmente, né e aqui, eu até peguei uma matéria sobre o Todd Howard falando sobre os 60 fps, é porque criou um efeito Mandela não que eu esteja defendendo que os 30 fps é porque muita gente falou que era uma visão artística não foi bem isso, né, na verdade ele falou pra manter uma consistência ele tipo falou assim, ó, a gente não conseguiu, né, fazer os 60 fps pra manter uma consistência, e não porque era a visão do jogo, né então ele fala que, é, esses mundos abertos totalmente dinâmicos, super detalhados qualquer coisa pode acontecer e nós queremos fazer isso então é 4K no Series X 1440 no Series S e fechado a 30 fps porque nós queremos essa fidelidade nós queremos todas essas coisas e nós não queremos sacrificar nada então meio que falou assim tá bom, foi meio que isso também foi uma desculpinha, assim, ó a gente quer manter o jogo bonito desse jeito e por isso vai ser 30 fps, né ele não chegou a falar que foi assim, ó a gente não conseguiu fazer 30 fps então foi uma desculpa, tá eu concordo, foi uma desculpa, né foi uma desculpa, né então ele fala que o jogo estava rodando bem e tal mesmo algumas vezes a 60 fps mas nos consoles nós loucamos isso porque nós preferimos aquela consistência de fps que não que ele fique variando, tá então não foi uma questão 100% assim de visão ali e tal, né a visão artística, não foi porque eles queriam manter a consistência e eles não estavam conseguindo manter o 60 e depois de um tempo passando, né esse negócio de lançar jogo apressado e tal e agora eles vão desbloquear o 100 fps só pra clarear mesmo porque ele não tecnicamente falou que era a visão tipo o Hellblade, né que falou que é a visão artística que futuramente eu acho que também vai chegar a 100 fps mas foi pra manter essa consistência porque eles estavam chegando a 60 mas não estavam conseguindo manter então eles precisavam de mais tempo pra otimizar isso, né mas poderia ter falado um pouco mais o Todd Horde é fogo, né cara poderia ter falado mais aberto ó, não conseguimos direito no futuro a gente vai trazer mas não os caras preferem fingir que é isso e acabou e não é isso e acabou porque a gente vai trazer faz o Go Redful fala pelo menos, né o negócio lá enfim a gente tem novo trait de Game Plus a gente vai poder dar um respect nos personagens então toda vez que a gente entrar no Game Plus a gente vai poder mudar a aparência e os nossos traits e a gente pode escolher como a gente vai começar no novo universo eu só tenho uma condição aqui que eles poderiam deixar a gente já ver os New Game Plus diferentes que tem do jogo e não que eles sejam aleatórios porque eles são bem difíceis de aparecer e eu acho meio errado isso acho que deveria todo NG+, já vir um NG+, diferente porque pra quem não sabe cada NG+, começa diferente por causa da história do jogo melhorias na qualidade de vida, tá então vamos ter alguma melhoria na qualidade de vida com a habilidade de você desabilitar e habilitar a câmera de diálogo você também vai poder assistir cenas de gameplay de perspectivas que você escolher não sei como que é isso também tem uma nova aba no seu container e menu fazendo mais fácil você navegar quando você estiver andando pelos menus não lembro muito bem sobre os menus então eu não sei literalmente o que mudou ou não aqui mas enfim, tá e a gente tem aqui uma outra coisa bem legal que é o fato de que tem algumas features que já estão ali a visão deles pra incluir como veículos para a gente poder andar na exploração do planeta tá o suporte oficial de mod pro Starfield que tá demorando pra caramba eu acho que ia sair no começo do ano não saiu tá e vai sair a Shattered Space a expansão tá então tem muitas coisas vindo aí pro futuro de Starfield tá meus amigos então meu povo então assim essa questão dos veículos no Starfield eu acho que é muito bem vinda né eu incontáveis vezes abri o comando de console e aumentava a velocidade de movimento do meu personagem pra andar mais rápido porque era um tédio andar em planetas e agora eles vão trazer uma feature que já deveriam ter trago despensado nisso desde o lançamento né mas assim o jogo tá melhorando mas ele cai naqueles casos que cara como esse jogo perdeu a oportunidade de ser muito melhor no lançamento vindo já com algumas dessas features como o próprio carrinho pra você se locomover no game que seria maravilhoso né talvez a opção de 60 fps também né ou algumas dessas melhorias aí como anterior da nave os mapas 3D né então assim ele poderia ser muito mais mas é bom ver que ele tá sendo melhorado aí né e eu acho que talvez ele fique bem mais atrativo agora pras pessoas principalmente essas melhorias de você poder modificar algumas coisas ali peso etc talvez fique mais atrativo pra galera que dropou o jogo pode ser que agora ele fique mais interessante com os mods acredito que isso vai elevar mais ainda mas esse daí é o futuro que tá rolando com Starfield e a pequena discussão sobre 60 fps do game né mas é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo e até a próxima e tchau tchau